Com uma grande frequência a gente tem conhecido novos jogos aqui no canal, são listas semanais e até diárias na maioria das vezes né galera? Mas entre elas existe uma lista especial onde eu citei jogos incríveis sendo a primeira parte e se você ainda não conferiu, corre no card pra assistir depois. Porque agora é hora da gente falar sobre os 10 melhores jogos da minha vida na sua segunda parte. E é como eu falei tá galera, durante toda essa caminhada de games eu me deparei com jogos ruins, jogos bons e jogos extraordinários. Então vem comigo porque nessa lista tem jogos que podem marcar sua vida também. Em West Selvagem é o mesmo tempo impressionante e o mundo de Arthur Morgan tá rodeado de momentos felizes e na sua maior parte repleto de tristeza também né galera? Red Dead Redemption 2 não foi só um dos jogos de mundo aberto mais incríveis que eu joguei, mas continua sendo entre os 5 melhores jogos da minha vida. A liberdade de exploração que o jogador tem, além da insana quantidade de biomas e espécies animais, são de cair o queixo. E pra completar com a cereja desse bolo, a narrativa do jogo é praticamente impecável. Quando a Bang fez o anúncio do grande Destiny eu sinceramente fiquei meio cético com o que o jogo poderia oferecer tá galera? Mas então surgiu uma das obras de arte mais incríveis que eu também já pude conhecer. Até porque Destiny não se trata somente de um jogo futurista de mundo aberto tá? Mas sim de uma luta constante entre o bem e o mal e uma narrativa que emociona e ao mesmo tempo te deixa pé da vida em alguns pontos. Destiny 2 é um dos melhores RPGs que eu já conheci e com certeza marcou muito a minha vida de alguma forma. O mundo do FPS ganha força a cada ano que passa né galera, mas essa força sempre existiu quando se trata de Call of Duty. A franquia tem crescido de forma estrondosa. Entre guerras clássicas e futuristas, Call of Duty é uma franquia e tanto quando o assunto é guerra. Por mais que eu já joguei diversos deles, o Modern Warfare 2 e 3 ainda continua sendo um dos meus prediletos. Afinal, ambos contam com uma narrativa incrível e uma sensação de guerra quase inigualável. Galera, quando a gente fala de mundo aberto, opções é o que não falta né? Mas agora vamos falar de qualidade, que por sinal é um dos pontos mais fortes que a gente precisa frisar. Mas não se trata apenas de gráficos ou exploração tá? Mas sim uma junção de diversas coisas. Pode passar o tempo que for, mas Far Cry 3 continua sendo um dos meus prediletos também tá? Enquanto se trata ali de exploração, ambientes incríveis e uma boa história também. Além é claro né, do vilão mais icônico da franquia até hoje. Pra quem acha que games é só um conjunto de pixels e apertar de botões, tá completamente enganado. Até porque The Last of Us é uma das franquias que prova isso e muito mais. Essa franquia trouxe uma das histórias mais chocantes do mundo dos jogos combinados né, com uma narrativa de tirar o fôlego. O primeiro jogo foi incrível e a continuação provou ainda mais do porquê que The Last of Us 2 foi o jogo mais premiado do mundo. Que jogo hein galera, que obra fantástica. Isso com certeza vai ficar guardado pra sempre em nossos corações. Não dá pra parar gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Então boa sorte pra você. Como vocês já devem saber, eu sou muito fã de RPG no que diz respeito a jogos de mundo aberto né galera. E naquela época do Xbox 360 e do Playstation 3, conhecemos uma das pérolas mais épicas do mundo gamer. E que finalmente parece ter continuação nos próximos anos. Skyrim foi praticamente o professor pra muitos jogos no seu estilo tá. E é um tipo de jogo que oferece uma liberdade incrível de exploração também. E uma boa criação de armas e build do personagem. Pelo menos pra mim é extremamente raro até hoje a gente conhecer um RPG tão incrível como esse. Música 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 É inegável a gente falar de jogos brilhantes como a franquia Tomb Raider e não lembrar também do grandioso Uncharted. De início eu sinceramente achei que o jogo fosse copiar e muito a nossa icônica Lara Croft e que seria mais do mesmo. Só que com o tempo eu percebi que Uncharted era uma opção ainda mais interessante para jogar e com o último game lançado eu percebi que como Tomb Raider Uncharted também ganhou espaço importante no meu coração. Com cenários impecáveis, uma jogabilidade detalhista e história emocionante essa franquia continua sendo incrível para mim. Nessa longa caminhada de jogos lançando praticamente todos os dias a gente sempre conhece uma coisa ali e outra aqui que marca de verdade as nossas vidas de alguma forma né galera. E The Witcher 3 Wild Hunt foi um deles também. Desde a época dublagem brasileira até o sistema de liberdade magnífico do jogo, esse RPG também continua sendo um grande exemplo a ser seguido no mundo dos jogos. A CD Projekt Red causou uma grande infelicidade com Cyberpunk 2077, mas pode ter certeza tá galera. Ela sabe muito bem a magnitude do seu trabalho impecável nesse que é um dos RPGs mais lendários do mundo. Depois que muitos e muitos anos se passaram a Capcom resolveu reviver. Um dos seus jogos mais épicos, Resident Evil 2 Remake, retornou de forma indiscutivelmente perfeita. Jogado em terceira pessoa, Leon recebe um chamado de acontecimentos estranhos em Raccoon City e chegando lá ele conhece Claire, onde juntos se aventuram na assombrosa cidade dominada pelos zumbis e os poderes da corporação Brawl. Pra ser sincero, eu já tinha jogado o game clássico, mas eu nunca peguei pra zerar tá galera. E conhecer a sua versão remake pra mim foi uma das coisas mais satisfatórias. Até porque a gente tem gráficos mais bonitos, jogabilidade totalmente refeita e detalhes de cair o queixo. Em seguida eu quero falar com vocês sobre o melhor jogo de terror que eu já conheci na minha vida até agora. Visejo é um tipo de projeto que te prende do início ao fim. A narrativa se trata de uma casa onde moraram diversas famílias diferentes com finais trágicos em meio a mistérios rodeados pela casa. Aqui você joga em primeira pessoa e controla o personagem Duane, um homem que agora investiga a casa pra encontrar respostas, onde em muitos momentos era melhor a gente nem ter descoberto. Se você quer um jogo de terror que não tenha só sustos, mas também uma história incrível e gráficos impressionantes, Visejo pra mim é a melhor escolha. Então é isso galera, a minha vida de jogos tem muita história pra contar, hein? E ó, não pense você que acabou, tá? A gente poderia fácil, fácil aqui criar uma lista gigante sobre os melhores jogos que eu já joguei. É por isso que a parte 3 do vídeo vai ser postada em breve também pra compartilhar grandes lendas em jogos aqui com vocês. E aí, gostaram do vídeo? Já senta o tapão aí no like então e já comenta também qual que é o seu jogo favorito dessa lista. Se ainda não é inscrito, não perde mais tempo, tá? Já se inscreve e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nada que eu posto aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho